Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Que me encontrou Foi Jesus Que me perdoou Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Eu estava caído Jesus me levantou Eu estava perdido Mas Jesus me achou Eu estava sofrendo Jesus me libertou Em teus braços me tomou Perdoou os meus pecados Com seu sangue Com seu sangue me lavou Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Que me encontrou Foi Jesus Que me perdoou Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Quem estiver caído Jesus vai levantar Quem estiver perdido O Senhor O Senhor O Senhor vai encontrar Quem estiver Prisioneiro Jesus vai libertar Pois assim Pois assim foi Foi Jesus Me fazendo amigo Me fazendo amigo Para o mundo Cantar Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Que me encontrou Foi Jesus Foi Jesus Que me perdoou Foi Jesus 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 Foi Ele mesmo Foi Ele que me encontrou Caído Perdido e sozinho Ele estendeu suas mãos Na minha direção Ele perdoou os meus pecados E me purificou E me purificou No poder do seu sangue Inocente E por isso Jesus Eu lhe digo Muito obrigado Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Foi Jesus Que me encontrou Foi Jesus Que me perdoou Que me perdoou